Bem, meus queridos, eu estava pensando agora há pouco sobre a situação de José quando ele estava preso. Você sabe muito bem a história, está lá no livro de Gênesis, quando o José, ele é enganado pela mulher de Potifar, ela tenta seduzi-lo e ele foge dela e ela com raiva, ela diz que ele a tentou estuprar e então ele é preso e ele fica lá numa prisão e ali ele continua sendo servo de Deus, porque servo de Deus é servo na prisão, é servo na vitória, é servo de dia, é servo de noite e ele está ali servindo a Deus, mas ele está numa prisão, como nós estamos? Nós estamos numa certa prisão, numa certa quarentena, não podemos ir e vir à vontade, não podemos fazer o que a gente gostava de fazer, não podemos encontrar com as pessoas que a gente gostaria. Eu tenho um pai de 77 anos, uma mãe de 76, eu não posso ir na casa dos meus pais, dar um beijo no meu pai, dar um beijo na minha mãe. Eu estou de alguma maneira aprisionado e nesse momento aqui, o que está acontecendo? A gente está tendo a oportunidade de repensar a nossa história e clamar ao nosso Deus para dizer, olha, assim como José saiu daquela prisão, já está o Nelson com a gente aí, fala Nelson. Já querido. Eu estou dizendo aqui, meu querido, que assim como José saiu daquela prisão para ser o vice-faraó, que nós vamos sair das nossas prisões familiares para sermos também príncipes e princesas do Senhor. Nós vamos viver um novo tempo. Nelson, você é uma bênção, você é um milagre de Deus, o seu ministério é tão abrangente. Eu decidi esperar e as pessoas têm tido uma vida mais pura, mais santa, através daquilo que Deus colocou no teu coração. Você pegou um conceito da igreja e transformou no ministério nacional, porque não dizer mundial. Que bom que você está comigo. O que você está entendendo de Deus nesse momento aí, meu irmão? Olha, acho que essa mobilização do Dia da Verdade, ela veio numa boa hora, altamente propício. Primeiro quebrarmos um sofisma, um engano, porque a gente leva na brincadeira, né? O maior engano é a gente levar uma coisa tão séria na brincadeira. Eu nunca tinha parado para pensar que o Dia da Verdade é todo dia, né? E que a mentira não merece ir em um dia. Eu nunca parei para pensar nisso. Há quantos anos eu sou pastor e nunca pensei na seriedade disso. A gente sempre brincou, né? E aplicava memes e essas coisas. Então, é uma mobilização estratégica. Até porque nós sabemos que nós estamos vivendo dias em que, onde se criou até o termo fake news, todos nós somos vítimas de fake news em todas as áreas. Às vezes a pessoa pensa em fake news, associa a política. Mas quantas mensagens já foram mandadas no WhatsApp que deixou a gente com medo, né? De, ah, fulano está doando não sei o quê. Aí todo mundo liga lá, não é aquilo, aquilo não existe. Mentiras que são espalhadas, principalmente na internet. E aí, nós estamos vivendo essa onda de fake news. Agora, todo mundo em quarentena. E temos visto que até mesmo, num assunto tão sensível, ele também tem sido explorado com a divulgação de mentiras, por exemplo. Então, eu acho que a propriedade é um dia da gente orar para que toda essa mentira que é propagada na nossa nação, nas nossas famílias, que possa ser realmente destronado no nosso país. É um pilar. A mentira é um pilar de pecado na nação, né? A mentira está tão entranhada na nossa civilização que é normal o homem mentir para a esposa. Tem sempre uma coisinha por fora, um assuntozinho, vai sair com os amigos, uma mulher por fora. é mentira no trabalho. Eu fui hoje de novo e minha avó morreu. A avó já morreu dez vezes. Então, assim, aquela mentira assim, já estou chegando e não está. O cara está em casa ainda, você me manda mensagem. Ah, já estou chegando. Ah, eu estava numa reunião, não podia te atender. Não estava nada, entendeu? O pessoal ligou, você não quis atender. Mas é uma mentira. Você elogia, às vezes, com mentiras. Às vezes, você fala assim, ah, nossa, você está tão linda com essa roupa. E não está, você está achando uma pessoa feia. Uma pessoa que fala, ah, eu estou bonito. Você fala, ah, mentira. Então, está no dia a dia. Verdade, Nelson. E a gente orar por isso. Sem a verdade, sem a verdade, a gente começa a ser um país que não vai conseguir sair dessa situação de opressão que a gente vive. Mas eu estou declarando, pela fé, que esse dia da verdade hoje está sendo histórico, Nelson. Eu estou vendo pastores orando o dia inteiro, clamando, jejuando. Eu estou aqui no meu jejum o dia inteiro, clamando a Deus pela minha família, clamando a Deus pelas famílias brasileiras, clamando a Deus pelos governos, declarando que os jovens serão felizes, que vai ter emprego para todo mundo, que os pais vão levar comida para casa, que os filhos vão amar mais os seus pais, que o marido e a esposa vão se entender, que não vai faltar abundância para quem está indo no campo, buscar o mantimento, e nem para quem produzir o mantimento no campo. Eu concordo. Nós precisamos viver essa verdade da fé. Eu concordo. Uma fé genuína. Eu concordo. Então, eu louvo a Deus, porque, por exemplo, na área da família, você tem apregoado. Olha, é melhor esperar do que sair por aí fazendo um monte de coisa errada. E, por causa disso, muito casamento está sendo salvo, Nelson. Amém. A verdade, ela liberta. Amém. Então, eu queria que você levantasse um clamor, você orasse, você clamasse ao nosso Deus, porque você é um profeta dessa geração. Amém. Te admiro demais. Você me inspira, meu irmão. Então, ora por nós. Vamos clamar. E esse pessoal que está entrando aqui na live com a gente, que Deus os alcance com o milagre agora. Amém. Que Deus os alcance com a resposta agora. Amém. Nós mesmos nisso. Amém. Você que está aí na live, enquanto nós estivermos orando aqui, vai colocando sua oração aí nos comentários, por favor. Amém. A gente vai estar orando, coloca a sua oração aí, que aí depois o pastor Zuzão vai pegando sua oração também, vai orando e você vai orando e você vai orando. Só uma hora de intercessão aí. Jesus, nós queremos, através dessa mobilização, declarar. A verdade não é uma circunstância, a verdade não é uma teoria, a verdade é uma pessoa e essa pessoa é o Senhor. O Senhor é a verdade. Verdade. E nós, então, Deus, oramos, declaramos, que a verdade, que é o Senhor, se manifeste na nossa nação. Amém. Oramos, Senhor, para que uma onda de arrependimento genuíno e verdadeiro, de quebrantamento, venha sobre nós, conforme Zacarias 12, 10, um espírito de graça e de súplica, Senhor. Declaramos também, Senhor, porque está em crônicas, que o seu povo se humilha, ora e busca, e se converte dos seus maus cadernos, o Senhor dos céus. Declaramos que venha esse mover sobre a igreja, Deus. Amém. Nós reconhecemos que não é tempo da gente ficar celebrando, Jesus. É tempo de guerra, é tempo, ó Deus, de luta, é tempo, ó Deus, nos posicionarmos como igreja, não é momento de festa, é momento, Senhor, de quebrantamento, e também, ó Deus, nos levantarmos. Senhor, de sairmos dos nossos tempos, sairmos das nossas cadeiras. Verdade, nós. Ó Deus, que seja destronado na nossa nação esse principado de mentira. Amém. Ó Deus, que está desde o nosso dia a dia, às vezes no nosso vocabulário, ó Deus, às vezes dentro do nosso trabalho, dentro da nossa casa. Senhor, nós oramos, Pai, para as mentiras também que estão ao nosso redor, na nossa cidade, nos nossos estados. Oramos, Senhor, contra as mentiras nessa nação. Abre os nossos olhos, Senhor, para enxergarmos a verdade. Toda mentira nesse espírito do jeitinho brasileiro que nós temos. Esse negócio é de jeitinho brasileiro, Deus. Essa é uma maldição que nós acreditamos. É verdade. Ó Deus, não, não existe jeitinho, Senhor. Existem os teus princípios, os teus valores, as tuas veredas, as veredas antigas do Senhor sejam restauradas na nossa nação. Em nome de Deus. E nós oramos, Deus, oramos. Todo o principado de engano caia dos nossos olhos como liderança, como pastores, como pais, como esposas, como filhos, como cidadãos, caia dos nossos olhos as escamas do engano. Todo engano, Senhor, que há no nosso meio seja expurgado pelo poder que há no nome de Jesus. E que o Senhor ponha a luz como ao sol, a luz do meio-dia, a claridade que há do meio-dia. Põe a luz, Deus, em toda mentira e desnuda, Senhor, todo engano para que não sejamos mais iludidos, Deus, pelas astutas ciladas e argumentos do diabo. É a minha oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto eu estava orando, sabe, José, uma coisa que eu lembrei é que toda a dor que a gente sofre hoje, toda a confusão, toda a briga, toda a violência, tudo começou com uma coisa, com a mentira, lá no Éden. É verdade. Todo sofrimento humano se resume numa mentira, começou com uma mentira, e uma mentira num romance. Olha só, uma mentira num relacionamento. É verdade. E a gente precisa voltar esse caminho e estabelecermos a verdade do Senhor. Que Deus te dê intrepidez, você é um homem que me inspira também pela sua coragem. Eu acho, eu realmente vejo você muito, primeiro, você é muito verdadeiro no que você faz, você não enrola, você não é político, você fala, lá no, vejo nos púlpitos, e também no meu relacionamento que eu tenho com você, você sempre fala a verdade, sem rodeio, sem enrolação, e que Deus te dê mais e mais intrepidez, obrigado por dizer sim, e por ser esse homem de ousadia, intrepidez, e coragem, sempre com muita alegria, mas sempre com muita seriedade, você tem sido essa bênção, Deus continua te usando, vou dar uma vaga para outro amigo aí. Amém. Nelson, que bom estar contigo, eu acho que Deus tem te honrado, Deus tem me abençoado em muitas coisas, porque quando você se coloca à disposição da verdade, você está se colocando à disposição de Deus, porque Deus é um Deus de verdade, né? Amém. Então, que a gente continue com essa coragem, com essa ousadia, determinando um tempo novo nessa nação. Amém. Um beijo grande, meu querido, que Deus te abençoe, obrigado por ficar aí. Eu continuo na live, tá? Segue com o Nelson aí, que esse homem é de Deus, segue esse homem aí, hein? Tamo junto. Vou continuar aqui orando com você até o final, até seis horas. Valeu, querido, obrigado. Valeu, valeu. Valeu.